Frequentemente recebo mensagens de inscritos aqui do canal contendo sugestões de temas para vídeos futuros e também com dúvidas diversas. E dentre essas dúvidas está a seguinte. O que significam literalmente as palavras te, kwon e do? E se a origem desses termos é coreano? Bom, de fato, normalmente encontramos em publicações que taekwondo é um termo puramente coreano. Já sua tradução comumente aparece de algumas formas distintas. Mas através deste vídeo tentarei explicar melhor sobre este termo e sua origem de fato. Aproveitando, se ainda não és inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever para não perderes os próximos conteúdos publicados. Vamos ao vídeo. Bom, primeiramente, taekwondo não é composto por palavras nativas coreanas, mas sim sinocoreanas. Em outras palavras, o nome taekwondo é na verdade de origem chinesa. Na Coreia, muitas palavras coreanas são importadas do chinês. E isso acontece não só em palavras do dia a dia, mas muito também nas inseridas em artes marciais. Na Coreia, as pessoas mais velhas conhecem mais dos ideogramas chineses. Porém, são raros os jovens que as conhecem a fundo. Isso porque quando o hangul, ou seja, a escrita coreana, foi criada, ela era utilizada apenas para escrever palavras nativas. Com isso, os coreanos acabaram utilizando por muito tempo o hanja, que é como se chama na Coreia a escrita chinesa. Inclusive, como podemos perceber nestas imagens, em textos mais antigos, o hanja e o hangul apareciam misturados. A península coreana, após o final do domínio colonial japonês, adotou a política de valorizar mais o próprio idioma e abandonar aos poucos o hanja. Para a alfabetização, esta política foi excelente, pois até a década de 60, o número de pessoas que não sabiam ler e escrever na Coreia era muito expressivo, devido à alta complexidade de aprendizado dos caracteres chineses. Contudo, a partir das décadas de 70 e 80, a então nova geração teve a oportunidade de iniciar os seus estudos no hangul de fato, aprendendo apenas o básico do hanja. Hoje em dia, o hanja é utilizado em textos mais técnicos. No Brasil, por exemplo, para quem é da área do direito, é comum a utilização de termos em latim como data venia, honoris causa, habeas corpus, modus operandi, etc. Já no direito coreano, eles utilizam o hanja. Outro exemplo em que são utilizadas palavras sino-coreanas e frequentemente as utilizamos em sala de aula, nas artes marciais, é quanto à numeração. Como vimos em vídeos anteriores aqui do canal, onde apresentei os dois sistemas numéricos, os nativos, hana, tul, set, e os sino-coreanos, il, i, sam, sa, etc. E se ainda não assistisseis a esses vídeos, deixarei ao final o link para a playlist. Agora voltando às palavras te, won e do. No hanja, elas são escritas da seguinte forma. O primeiro carácter possui mais ou menos a seguinte pronúncia em chinês, tai, e em coreano, te, que significa literalmente pé, esmagar como pé, chutar, etc. Já no segundo ideograma, que possui a pronúncia aproximada de chuan, e em coreano, kwon, significa literalmente punho, boxear ou socar. E por fim, no último carácter, pronunciado em chinês como tao, e em coreano como to, por sua vez possui uma variedade de significados, e dentre eles estão caminho, método, via espiritual, doutrina, etc. Uma curiosidade é que este sufixo do não havia sido utilizado nas artes marciais coreanas ou chinesas antes do século XX. No entanto, no Japão, o uso desse sufixo tornou-se comum em todas as artes marciais modernas e esportes de combate. Além disso, o termo e as ideias filosóficas relacionadas ao sufixo foram anexadas a uma variedade de outras atividades também no Japão, como, por exemplo, o chado, que é o caminho do chá, e o kado, que é o caminho das flores, que, de maneira semelhante, o conceito foi introduzido na Coreia pelos japoneses durante o período colonial. Caso tenhas interesse em aprender, a partir do zero, a escrever, ler, formar palavras e falar o básico em coreano, e também estudar as nomenclaturas chinesas e coreanas inseridas no Taekwondo, te convido para fazeres parte do nosso grupo de estudos de língua coreana aplicada, disponível aqui no canal. Para participar, basta clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo deste vídeo, e, em seguida, escolher a opção Língua Coreana Aplicada e finalizar o cadastro e pronto. Aproveite esta oportunidade e venha estudar conosco. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até a próxima!